A Assembleia Legislativa, Ministério Público e Tribunal de Contas deram um passo importante para reduzir custos e garantir o acessimento das farmácias municipais com a assinatura do Termo de Cooperação Técnica para a criação do consórcio intermunicipal para a compra coletiva de medicamentos. O deputado estadual Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, destacou o empenho por políticas públicas para a saúde. A equipe técnica, a Assembleia que vai custear isso, e a Assembleia vai aprovar as leis. Evidentemente que isso vai ter que ter leis, senão não funciona. Então nós vamos criar leis, instituindo esse consórcio e disciplinando todo ele através de leis. Então a Assembleia está participando em todas as suas fases e vai estar atento a esse projeto para que dê certo, para que nós possamos diminuir o custo da saúde. O consórcio intermunicipal será o responsável pela gestão dos recursos para a compra de medicamentos. Compras coletivas de remédios são realizadas desde a década de 90 no estado do Paraná. Uma equipe técnica vai adequar o modelo à realidade de cada município? A AMM caberá no papel de estar mobilizando os prefeitos e a criação do consórcio, porque os prefeitos que fazem parte do consórcio. E também no convencimento de que essa é uma das saídas mais, uma saída muito objetiva, muito prática e muito econômica. Tendo em vista que lá no Paraná nós tivemos olhando a experiência, lá tem uma economia de, em alguns momentos, de 60% daquilo que vinha sendo gasto. Estimativas iniciais apontam que o modelo de compra coletiva pode reduzir em até 70% o custo de aquisição de medicamentos para os 140 municípios. Segundo o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, Mauro Curvo, a população deve sentir esse benefício já no próximo ano. A gente espera, respondendo mais diretamente, que até o final do ano a gente tenha montado essa estrutura, que a gente consiga colocar as pessoas nela e trabalhar no ano que vem. E aí no ano que vem a gente conseguiria já no final do ano saber quanto é que a gente economizou na compra de remédio para investir essa economia na aquisição de serviços médicos já no ano de 2019. E aí